Música Então deu pra perceber que 2011 foi um ano muito bacana pra vocês O que podemos esperar de 2012 agora com Janderson e Anderson? 2012 agora a gente já tá começando, graças a Deus, pé direito Com uma música aí que a gente tá acreditando muito nela Muito boa mesmo E a gente já tá até cantando um pedacinho no show E o povo já tá querendo ouvir a música mesmo Então a expectativa é grande pra 2012 Qual é a música? Famoso Ricardão Famoso Ricardão Então tá bom, quem sabe, ano que vem de Janderson e Anderson Com essa música também na Tupi FM Recadinho de 15 anos pra Tupi FM Parabéns Tupi Obrigado Tupi FM, obrigado pelo carinho Obrigado por acolher Janderson e Anderson Acreditar no nosso trabalho A gente fica muito contente Feliz aniversário que essa data pode se repetir por muitos anos Que não é puxa saco não Que se repita muitos anos mesmo Porque a rádio é boa demais E gente, liga na Tupi Pede a nossa moda Incomoda esse povo aí Liga, pede a pintada violenta Beijo Um abraço gente Até 2012, se Deus quiser É só pentada 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 Violenta É só pra as assanhadas Preparado É só pentada É só pentada